Vamos agora para a nossa entrevista ao vivo sobre o desenvolvimento das indústrias e startups com o presidente da FIENG Regional Vale do Paranaíba, José Alves. Seja bem-vindo, José. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. A primeira coisa que eu queria te perguntar em relação ao que as pessoas comentaram, né? Realmente, para começar um negócio, para começar essa trajetória, é realmente, é preciso se preparar? Esse é o início de tudo? Sem dúvida. Hoje, principalmente hoje, com muita tecnologia, com muito avanço da tecnologia, da informação principalmente, é necessário que qualquer empreendimento que você vá fazer, é preciso você pesquisar, se preparar para que você possa realmente ter sucesso naquilo que você está montando. E o Brasil é ainda mais difícil, porque nós temos problemas de burocracia, de tributação. Então, eu aconselho todos aqueles que foram montar um negócio, que busquem informação, se preparem para que possa, sim, ter sucesso nas suas atividades. E além dessa iniciativa e também da preparação, o que mais é preciso na hora de começar um negócio? Na hora de começar um negócio, você tem, além de se preparar, ter essa capacidade de empreendedor, que é uma coisa que tem que ser nata, você tem que ser empreendedor, você tem que ter conhecimento do mercado que você vai atuar, se esse mercado realmente é um mercado que vai atender as suas expectativas como empresa, e se preparar com curso, com informações e buscar essa informação. E hoje nós temos isso, principalmente Uberlândia, é uma cidade que tem bastante informação, condição de capacitar hoje o empreendedor. Agora vamos falar da FIENG, né? Para quem não conhece, o que ela é, o que ela oferece? Bom, a FIENG é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, é a segunda maior entidade do Estado, depois do governo. Nós, debaixo do guarda-chuva da FIENG, está o SESI, o SENAI, o Cial, e o Instituto Evaldo Filho. Então a gente é uma entidade onde nós somos voltadas para o desenvolvimento da indústria mineira, ok? Não só a indústria em si, né, como um empreendimento, mas pela sociedade mineira, como seus colaboradores, os seus apoiadores também, essa é a atividade hoje da Federação da Indústria de Minas Gerais. E uma das iniciativas de vocês, né, é um evento que vocês estão preparando, não é mesmo? Conta para ele um pouquinho, conta para a gente um pouquinho sobre ele, como que é esse processo de inscrições, quem pode estar participando? O Speed Dandy é um projeto que a FIENG lançou dentro da plataforma da FIENG Lab, que é o quê? Você propicia as indústrias buscar inovação tecnológica, gerenciamento, de vários pontos, né, e aonde? Aonde? Nas startups, que são empresas jovens, empresas que estão com tecnologia bem avançada, né, que são pesquisadores, empreendedores novos, que estão com boas ideias, mas que ainda não têm a oportunidade de colocar isso no mercado. Então o que é o projeto? Nós colocamos a indústria mineira ligando com as startups, né, para que elas possam atender as demandas da indústria. Isso é feito de que forma? As inscrições para as indústrias interessadas, até agora, de sexta-feira, dia 21 até o meio-dia, o evento vai ser dia 26, na próxima quarta-feira. Essas inscrições são gratuitas, você pode fazê-las pelo link fienglabdigital.com.br, ok? Totalmente gratuita. Eu acho que é um evento fantástico, uma oportunidade muito boa para as empresas que querem modernizar, que querem buscar tecnologia, buscar informação, novas informações. E, como eu disse, Uberlândia é uma cidade tecnológica. Hoje nós somos a sexta cidade no país em número de startups. É um dos maiores centros tecnológicos do Brasil. Então eu acho que nós temos que aproveitar essa vantagem que a nossa cidade tem, em prol não só da indústria local, mas a indústria de todo o Estado de Minas Gerais. Pela sua fala dá para perceber que o principal objetivo de vocês com o evento é levar soluções. Com base nisso, eu queria que você comentasse um pouco a respeito de quais são as principais demandas que as indústrias, as empresas recebem e que vocês podem estar ajudando elas nesse sentido. Hoje, a maior demanda é realmente o avanço tecnológico na área de gestão, de logística, de ganho de produção, de tecnologia, de informática, preparação de pessoal, gestão de pessoal. Então, essas são as demandas maiores das empresas. E até no desenvolvimento tecnológico de produção. Hoje, a FIENG tem um centro, o CIT, centro em Belo Horizonte, que ele demanda de várias necessidades, que traz para a demanda de várias necessidades da indústria mineira. E nós temos centros no interior, que é a FIENG Lab, que são laboratórios preparados para atender as indústrias, no desenvolvimento tecnológico de produtos, de tecnologia e de treinamento também do pessoal. Então, hoje, a maior demanda da indústria mineira é essa questão da tecnologia, do avanço de produção. E agora conta para a gente como que o evento vai funcionar na prática. Você comentou anteriormente que vai ser no formato de rodas de conversa. Como que isso vai funcionar? Como que é esse contato? Quais acessos que as pessoas que vão estar participando vão passar a ter a partir disso? Bom, nesse evento, nós selecionamos seis tópicos, que a indústria vai selecionar quais estariam as demandas deles dentro daquilo. É selecionado seis startups por cada tópico de demanda da indústria. E é colocado, é uma reunião online, colocada a indústria com essas startups, onde eles vão trocar ideias e ver a necessidade dessas startups desenvolver um projeto para essa indústria. Então, são seis tópicos e cada tópico são seis startups. A FIENG tem várias startups em todo o estado, cadastradas, preparadas para atender essas demandas das indústrias. E por que esse formato foi escolhido? Esse formato foi escolhido por quê? Porque a gente consegue selecionar as startups primeiramente, qualificá-las dentro daquilo. E é uma reunião online, porque facilita de qualquer indústria, de qualquer canto do estado de Minas, participar com as startups de outras cidades. Por exemplo, uma indústria de Uberlândia, que tem uma demanda de uma startup de Juiz de Fora ou de Belo Horizonte. Então, é colocado em reunião online e eles vão acertar se há alguma sinergia ou não, facilitando esse intercâmbio entre as empresas. Agora, vamos comentar um pouquinho a respeito dessas seis áreas. A primeira delas é o ISD, que é a questão da responsabilidade social aliada ao desenvolvimento sustentável, não é isso? Exatamente. Esse é um tópico que está em evidência hoje no mundo inteiro, muito atual. E as indústrias hoje buscam muito isso, porque isso agrega valor, agrega no seu produto, principalmente fora do Brasil. Então, é uma demanda muito grande das indústrias hoje esse item. E a segunda coisa é a questão da gestão e a otimização da produção. O que seria isso? A gestão é a seguinte, a indústria hoje não consegue pôr preço no produto, quem põe preço é o mercado. Então, onde você consegue ganhar agregado? É na otimização da produção, com tecnologia, com gestão, com melhoria do processo. Então, hoje isso na indústria é fundamental. O ganho na produtividade, ele representa mais lucro. E a terceira coisa é a logística e supply chain. O que é que significa? É, esse item também é fundamental pelo seguinte, hoje a logística é muito impactante na empresa. Por quê? Porque hoje você tem clientes no Brasil inteiro e que você precisa atender em tempos cada vez menores. Então, o cliente vai comprar um produto de uma indústria em Uberlândia, de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de onde for, do Brasil. E ele quer receber esse produto o mais breve possível. Então, esse projeto, ele é um projeto que vem facilitar essa logística, tanto de recebimento de produto de matéria-prima, como de entrega do produto final para o cliente. É, o quarto ponto é a questão da manutenção e gestão de ativos. E o quinto, saúde e segurança. Como que essas coisas estão aliadas? Estão muito aliadas. Hoje, a federação tem feito vários trabalhos, várias pesquisas. E um dos itens que mais impacta na produtividade da indústria é a saúde do seu colaborador, daquele que trabalha na empresa. Ele tem que estar com saúde, ele tem que estar satisfeito, ele tem que estar feliz. Porque o colaborador, ele estando satisfeito com um padrão de vida razoável, ele produz melhor. Então, ele traz ganhos para a indústria. Então, isso é um item que é fundamental para a federação hoje, tratar desse monto social, que não somente a questão da ganho de produção, mas pela integridade da nossa sociedade. E o sexto e último ponto são as soluções corporativas. Nesse sentido, eu queria te perguntar, na prática, como que as pessoas podem estar implementando nessa cultura de inovação nas suas empresas? Ah, isso é fantástico, porque ideias surgem a todo momento. E, às vezes, o empresário está tão voltado pela empresa, pelo processo dele, que ele não consegue enxergar uma inovação, um produto, alguma coisa que possa melhorar a sua atividade. Então, quando a gente traz de fora pessoas com ideias diferentes, ela consegue ver melhor e isso traz um ganho fantástico. Além dessa iniciativa, quais outras a gente pode estar comentando da FIENG? E o que a gente pode esperar para os próximos meses, para os próximos anos? Quais outras coisas as pessoas podem estar procurando vocês? Bom, como eu disse, a FIENG, a federação que agrega o SESI e o SENAI, nós temos inúmeros cursos, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, cursos segundo grau de ensino e várias escolas no Estado e na região nossa também. Então, além da melhoria da produtividade da indústria, da melhoria da nossa indústria como tecnologia, a FIENG trabalha muito também a questão social, porque hoje nós precisamos ter mão de obra qualificada, então nós focamos bastante nessa questão de formação do indivíduo, do ser humano, como profissional gabaritado para atender as nossas indústrias. José, para a gente estar finalizando a nossa entrevista, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos acompanhando e também fazendo esse convite para o pessoal participar, lembrando que as inscrições até essa sexta, não é isso? Exatamente. Eu convido as indústrias da região nossa a participarem desse evento do Speed Day, que é um evento que está sendo feito pela FIENG gratuito e que é uma oportunidade muito grande das indústrias buscarem tecnologia custo barato, porque ele vai pegar uma startup que está começando e é uma oportunidade para essas startups de entrarem no mercado e colocar o seu produto. Então eu vejo como sendo uma oportunidade muito grande, ela não tem custo, a indústria pode participar e dando certo ela vai ter um ganho fantástico. Excelente, José. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.